Fala aí rapaziada do nosso canal RBFootball, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e nesse vídeo trazendo aí o debate onde os comentaristas falam aí sobre a partida entre Palmeiras e Fortaleza partida que vai acontecer pela Copa do Brasil, na realidade duas partidas né, uma no Castelão e uma no Allianz Parque e é duelo de gigantes pessoal, são duas grandes equipes aí hoje no futebol brasileiro de um lado Palmeiras do Abel Ferreira, de outro o Fortaleza do Voivoda, então tem tudo para ser dois grandes duelos aí e para mim não tem favorito, qualquer uma das duas equipes tem condições aí de ganhar tranquilamente são duas grandes equipes, tanto Palmeiras como o Fortaleza e nós estaremos aqui reagindo aquilo que os comentaristas falaram nesse vídeo mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Fortaleza, tudo do Leão do PC você encontra aqui no nosso canal RBFootball então vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta ele entende um pouco o praxe, ele jogou no Ceará bastante tempo ele jogou bastante tempo em Vasco e Palmeiras e ele fala a diferença que é o tanto de treinamento que você perde ele outro dia fez esse levantamento, ele até comentou aqui os dias de treinamento que você perde, a diferença logística, o tempo de descanso como Ceará e Fortaleza largam atrás um dia que o cara fez aqui um 40 minutos bate e volta numa ponte aérea ele treinou no dia, ele recuperou, ele está fazendo um regenerativo dentro de um hotel Ceará e Fortaleza raramente se deslocam, porque é outro tipo de situação também financeira raramente se deslocam diretamente, muitas vezes passam por Brasília então passam por São Paulo para fazer uma conexão e jogar no Sul e isso pesa muito sim, ainda mais porque a gente entra numa batida de abril e maio abril e maio são meses gordos, são nove jogos quem está disputando as frentes de mata-mata você está jogando nove jogos em abril e nove jogos em maio você bater em Fortaleza e voltar, foi a situação do debate do Fluminense é bom lembrar que o outro lado também bate o Fortaleza vai bater lá, eles também vão bater para cá o Fortaleza está na Sul-Americana, ele bateu em Belém e voltou ele bateu o Ceará em Fortaleza e voltou o Fortaleza está na Sul-Americana, aliás está bem, um dos favoritos ao título se você ficar, pega só o Fortaleza, a quantidade de viagens a logística, aviões, conexões que ele tem que fazer para jogar Sul-Americana Copa do Brasil, que ele continua contra o Palmeiras e não sei se foi o Marcelo Paes ou se foi o presidente da América Mineira que falou, é inviável, não é todo o clube que pode toda hora pegar um voo charter pode enfrentar um voo, pode virar e falar, vou reduzir o cansaço vou decolar o que eu quiser, vou fazer voo não, esses times ainda passam para a situação de aeroporto eu sei que o povo brinca e tal, mas isso pesa muito o Palmeiras chega mais desgastado porque tem que enfrentar um Fortaleza isso aí vai pesar no brasileiro vai pesar numa reta fórmula e faz um grupo de libertadores você está falando isso em todo sentido é por aí mesmo é por aí mesmo, mas dessa vez aconteceu mas antes de passar para o Rafa mas vamos lá, então quer dizer que para o Fluminense é melhor pegar o Flamengo porque faz ali o jogo no Rio do que viajar e pegar o esporte em termos de logística sim, mas não é isso o Palmeiras perdeu o jogo lembra aquele jogo que o Palmeiras perdeu no início do Brasil do passado para o Ceará? muita gente acreditou naquela derrota porque o Palmeiras veio da Venezuela não, muita gente não o pessoal do Palmeiras fala isso tem um outro componente que ele tinha rindo do título do Paulista quando o Tati o jogo da volta do Tati não treina, gozam mal essa situação e tomam dois gols do Ceará no início porque não tinha perna foi mesmo para o Palmeiras, por exemplo, no ano passado pesou uma derrota em casa para o Ceará depois de uma viagem desgastante e também a comemoração do Tati é, pesou mas não custou, né? porque foi campeão brasileiro não, tá bom, mas assim agora você não pode perder um jogo que dá uma Copa do Brasil sem ter risco de ter eliminado é, mas essa conta é difícil, amigo mas essa conta já vai impactar no jogo do final de semana do brasileiro já vai impactar na semana seguinte na semana anterior que tem Libertadores mexe tudo mas se correr o bicho pega se ficar o bicho come ah, o Fluminense não poupou contra o Fortaleza agora fora Rafa ah, mas aí o esporte é mais fácil que pegar o Flamengo você sabe quem não vai se dar mal nessa, Rafa? não tem jeito, Rafa o Rafa, sabe quem não vai se dar mal nessa da logística da Copa do Brasil? que é o Vasco já sei o que você vai dizer o Vasco o Vasco já é verdade isso aí você dá um jeito de falar isso você pode até se dar bem ficar cansado no brasileiro enquanto os outros estão se desgastando eu tô com o sentimento de que você ia tocar nesse assunto fala aí, Rafa você tem que ter uma palavra aí vai lá, garoto ele faz não, você, William Tavares conviveu muito com o Abel Neto no F360 então você agora se especializou em perguntar em cima do que os comentaristas não disseram isso é sensacional é isso deixaram implícito eu tô lendo ali por baixo dos pontos eu tô lendo o que vocês estão dizendo é a mensagem subliminar mas nunca a logística vai ter mais peso do que a questão técnica é evidente que pro Fluminense seria muito melhor pegar o esporte com todo respeito ao esporte do que pegar o Flamengo e vice-versa né, porque a gente não pode também colocar o peso na logística maior do que ele efetivamente tem então assim acho que a gente tem uma questão aí a ser contabilizada mas quando o Marcelo Paes foi ele quem falou sobre isso o presidente do Fortaleza é deflagra a diferença da questão orçamentária entre o clube dele e outros clubes e eu acho que isso só potencializa um outro trabalho que é feito no Fortaleza ele também estrategicamente até para não poder perder a própria narrativa omite o fato de que cada classificação em Copa do Brasil gera um aporte milionário para os clubes então você tem a compensação eu não estou dizendo que é a melhor solução o melhor cenário mas você consegue minimizar economicamente o impacto da logística recorrendo a voos fretados e tendo condição de fazê-lo através do que você ganha na própria Copa do Brasil uma competição que deixou de ser democrática para ser vantajosa economicamente ela mudou a sua essência a sua natureza e é uma constatação hoje ela sobrevive do que? ela voltou a ser uma competição preocupada em ter grandes jogos com grandes públicos com grandes rendas para dar um grande retorno e não mais em ser aquela competição que descobre um Criciúma com o Filipão que descobre um Juventude que descobre um Paulista de Jundiaí não agora é uma competição que tem um viés muito mais econômico do que propriamente técnico eu ia falar exatamente sobre isso é o que a gente fala sobre os estaduais ah, os estaduais são ruins mas todos os times querem jogar pela premiação por aquilo que ela proporciona ao clube financeiramente e que faz parte do planejamento financeiro da equipe durante o ano mas a Copa do Brasil não estou dizendo estou falando que eles fazem uma projeção quantas vezes nós escutamos o time falar olha, vamos fazer um planejamento até semifinal da Libertadores semifinal da Copa do Brasil sem antes começar mas eles já fazem isso justamente projetando receita aí é uma questão não sei aí eu já não sei quanto custa como funciona essa questão dos voos privados o charter que o pessoal fala não sei como é que funciona esse tipo de situação mas acho que não é toda semana né Pedro acho que em algumas ocasiões você pode escolher você para para quem está lá em cima sim, não tudo bem mas por exemplo o Fortaleza vai ganhar quanto? ganhou quanto para passar de fase? 3 milhões? 3 milhões e meio 3,3 anos já dá para você segurar um duzentinho ali para falar opa, peraí deixa eu escolher o jogo fazer a minha logística aqui eu vou precisar de um voo charter entendeu? tem como você fazer isso porque você vai ganhar dinheiro você pode fazer isso claro eu também não acho que tem que pegar quarta e domingo quarta e domingo voo charter não é isso mas existem algumas coisas que você tem que abrir mão você não pode abraçar o mundo alguma coisa você vai ter que deixar para trás opa, peraí eu estou pensando que ah não 250 mil é pesado beleza mas eu vou dar qualidade de recuperação para os meus atletas eu vou dar a possibilidade de eles recuperarem melhor eu vou dar a possibilidade de eles se alimentarem direito eu vou dar a possibilidade de o time entrar em campo com uma melhor qualidade e eles estando melhor eles estando bem para jogar o que vai acontecer? o rendimento pode ser melhor e eu posso passar de fase e se eu passar de fase eu vou ganhar mais 3 milhões mais 5 milhões mais 8 milhões que é a quantidade de dinheiro que você ganha passando de fase então existe a questão quando nós falamos de planejamento e logística a logística não é só a dificuldade a dificuldade concordo mas todos tem todos os times tem dificuldades às vezes uma às vezes outra dependendo do momento do campeonato dependendo do cruzamento da tabela brasileiro Copa do Brasil Libertadores Sul-Americana todos terão problemas com logística agora você precisa ser cirúrgico no planejamento só para ser justo o Fortaleza ele já faz em competição internacional algumas viagens enfrentadas a questão é você trazer isso também para uma realidade de Brasil e eu também não consigo dizer a necessidade porque você consegue voar de Fortaleza para São Paulo se você tem uma malha aérea hoje você talvez não precise se preocupar que só vai ter voo tal hora só vai ter voo de madrugada é porque não é um expediente só para reforçar que você consegue fazer toda semana e o debate era do calendário como um todo da temporada como um todo a temporada como um todo pesa eles estão uma vez por uma semana se você pensar dentro e fora eles dão uma volta ao mundo tem vídeo do Fansports aí o pessoal está participando vamos ver já é sobre o sorteio roda aí boa tarde meus amores que sorte Flamengo deu enfrentar logo o Fluminense na oitava da Copa do Brasil mas é isso aí o Flamengo é grande demais o investimento é imenso a expectativa é gigante e o time que ainda quer ser campeão em 2023 não tem que escolher resultado não de repente esse sorteio foi a melhor coisa que aconteceu para o Flamengo ou acorda agora ou já era o Flamengo tem 15 dias 15 dias para virar a história e começar a ganhar esse ano e o primeiro grande desafio é o Flamengo é o Fluminense nas oitavas de final da Copa do Brasil é o que tem beijo eu acredito eu acredito você tem que acreditar né Vivi lógico aliás tem que começar a virar a chaveja contra o Racing agora que já é um adversário pedreira para o Flamengo na Libertadores vai ver o jogo com a gente Flamengo e Racing eu pretendo pode? pode deve vai passar na ESPN no Star Plus vamos assistir 961959108 participe com a gente mande o seu vídeo faça como a Vivi nossa companheira não esquece do 11 o 11 porque é São Paulo é isso e aí é o seguinte já já eu falo de Flu e River calma só que tem uma perguntinha aqui para o seu Rafa a gente pegou a gente pegou os quatro candidatos ao título do Campeonato Brasileiro Atlético Mineiro Palmeiras Fluminense perdão Flamengo e a gente colocou o Fluminense esse ano também por tudo que está apresentando isso é o Thalese certo? ainda não para título não o Botafogo por exemplo é o líder mas a gente não está colocando para título mas ele é líder ele é líder calma 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 os quatro antes do campeonato começar quem pegou estou falando de novo Atlético Mineiro Flamengo Fluminense Palmeiras quem pegou a maior casca de banana e um tem a ver aí com o outro num confronto né e quem pegou o adversário mais acessível tem a opção do ninguém não para a segunda pergunta não não tem essa opção você precisa responder então a maior casca de banana fly e flu pegaram pelo mesmo motivo claro porque um não gostaria de enfrentar o outro é simples mas é mais difícil para qual dos dois é mais complicado para o Flamengo avançar hoje o futebol do Fluminense hoje é melhor então uma casca de banana dá para colocar os dois na mesma prateleira e quem pegou o adversário mais acessível eu acho que hoje ainda é mais acessível ao Palmeiras eliminar o Fortaleza do que ao Corinthians ao Atlético Mineiro eliminar o Corinthians acho que o o Corinthians vai ter um aditivo pelo menos no sentido anímico uma chacoalhada interna com a vinda do Luxemburgo isso pode trazer um impacto maior para um Atlético Mineiro que não está sendo regular não está correspondendo em campo aquilo que dele se espera então acho que o Palmeiras tem um pouco menos dificuldade na teoria comparativa então o adversário mais acessível quem pegou foi o Palmeiras aí ó o Pedro Ivo que colocou queria colocar o Fortaleza no pacote dos favoritos ao título brasileiro aí é para cair da cadeira hein não a cadeira o Rafa está levando em consideração o momento o momento está dizendo que hoje ainda hoje ainda acho o Corinthians está botando mais fé no Corinthians do que no Fortaleza por um contexto a casca de banana não vai responder isso há 15 dias do jogo acho que essa é a casca de banana mas hoje estamos aqui para isso hoje hoje eu acho o Corinthians o time mais vulnerável vulnerável porque quando você olha para o Palmeiras no caso favorito tem o Fortaleza do outro lado se olha para o Flamengo tem o Fluminense se olha para o Fluminense tem o Flamengo se olha para o Atlético Mineiro você tem o Corinthians do outro lado o Corinthians hoje é disparado o time mais vulnerável o não time hoje ainda o Corinthians não é um não time o Corinthians que fez aquele primeiro tempo contra o Palmeiras que não jogou nas últimas semanas o Luxemburgo pode dar uma injeção de ânimo o mata-mata por si só pode ser uma possibilidade de virar a chave na temporada é muito pode é muito se e o que tem de base concreta hoje é que dos times citados dos três confrontos citados quem joga menos bola hoje com toda certeza é o Corinthians o Atlético Mineiro é brilhante eu não acho o Atlético Mineiro brilhante mas ainda acho que você tem condições muito pela figura do Hulk acho que o Hulk é um cara extremamente decisivo você está falando de 180 minutos dois jogos acho que você tem condições de matar um confronto contra um time vulnerável um jogo só um jogo peso de camisa Corinthians ainda não está resolvido não está resolvido tem sorteio de mando ainda ainda tem sorteio de mando se tem peso de camisa um jogo só o Corinthians se fecha encaixa uma bola faz um a zero um jogo só você pode resolver agora com dois jogos eu acho que o Atlético tem mais peças e ainda que não seja brilhante minimamente um pouco mais de time que o Corinthians eu acho que o Palmeiras vai ter muita dificuldade com Fortaleza eu acho que o Palmeiras tem muita condição de superar eu até entendo o argumento do Rafa o Palmeiras tem condição de superar o desafio que se apresenta agora é que o Corinthians para mim está muito abaixo em termos de bola de campo do que não é de confusão o Lucha pode ser uma solução pode ser algo a curto prazo pode não ser também a gente não sabe é um grande ponto de interrogação o Lucha a gente está sempre pautado no que ele já foi na história na injeção de ânimo só que o Corinthians está precisando de um pouco mais que isso não é que tem um elenco muito azeitado é só colocar um pouco de ânimo ali que a coisa anda com as próprias pernas eu não acho que seja isso não acho que está difícil o cenário do Corinthians ali concordo? não concordo com o meu parceiro de Bonsussa mas aí é clubismo tem clubismo mas isso faz parte jornalismo clubista é isso você preferia hoje pegar o Fortaleza do que o Corinthians? não eu acho que o Palmeiras tem um favoritismo maior contra o Fortaleza do que o Galo tem contra o Corinthians entendeu? então eu acho que dentre esses confrontos que você destacou vocês acham o Palmeiras tão favorito assim com o Fortaleza? o Palmeiras é um time difícil de perder é difícil fazer gol no Palmeiras o Palmeiras é um time mais cascudo competitivo chato para um adversário jogar então o Fortaleza é encantador é brilhante o trabalho do Voivoda velocidade ele joga dentro e fora de casa com a mesma ousadia é um time perigoso é bacana só que o Palmeiras é meio que o antídoto para isso é difícil o Palmeiras ser eliminado de qualquer competição então é um time que perde tão pouco que passa essa segurança o jogo em casa deve ser uma festa muito grande das duas torcidas o Fortaleza se orgulha de ter a torcida que faz a festa mais bonita do Brasil já há um tempo só que festa bonita não ganha jogo só fazer a festa bonita nem sempre vai garantir um espetáculo então eu acho que o Palmeiras mesmo se o Palmeiras tivesse pegado um outro time entre o Atlético o Flamengo o Fluminense o Palmeiras talvez ainda tivesse uma vantagem por pontos ali entendeu? uma ligeira vantagem pelo histórico do Abel é um time muito duro de se enfrentar e o Voivoda sabe disso é verdade vou fechar com o Rafa agora para falar do Flu nosso jogo de hoje à noite então é o seguinte Maracana então tá aí pessoal foi o vídeo da ESPN Brasil todos os créditos direitos autorais e agradecimentos estarei deixando o link na descrição desse vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre a partida entre Palmeiras e Fortaleza e teve um comentarista ali que que falou uma besteira danada falando que que das oitavas de final aí a partida mais tranquila é do Palmeiras com Fortaleza acho que ele não tem visto os jogos do Fortaleza não o que você achou da declaração dele deixa aí nos comentários aí o que você achou forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol